O acidente aconteceu na Avenida Doutor Gastão Vidigal, no acesso à Avenida Brasil, no Parque Residencial Aeroporto em Maringá, por volta das 20 horas do sábado. Segundo informações de testemunhas, o veículo Monza, com placas de Maringá, vinha do bairro sentido centro da cidade e, neste ponto, o condutor do veículo perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore. O impacto foi tão forte que a passageira Aline Cristina Costa, 28 anos de idade, teve morte no local. O seu filho de 8 anos, que estava no banco traseiro, teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital e não corre risco de morte. Tinha três vítimas lá dentro, duas, as da frente, estavam sem cinto e a criança atrás estava com cinto. O único que estava consciente, conversando, está sentindo um pouco de dor, mas não tem lesões graves. O casal da frente, o motorista, estava inconsciente, porém ele ainda se encontra com vida, né? Ele, o motorista, esperando, está com o batimento cardíaco, mas não responde e tem uma lesão ali na região da face. E a namorada dele, né, que estava no banco passageiro da frente, infelizmente a gente chegou e não tinha mais o que fazer, ela já estava em óbito. O condutor do veículo, Henrique Coelho, foi retirado do Monza e atendido pelos médicos do SAMU e SEAT e levado ao hospital com ferimentos graves. Segundo as informações iniciais e alguns populares que passavam pelo local, avistaram o veículo em uma velocidade um pouco acima da prevista para essa via, inclusive até alguma conduta de zigue-zague, levando o veículo a colidir contra a árvore. O perito do Instituto de Criminalística de Maringá fez todos os levantamentos no local para saber as causas deste acidente. Nesse caso aqui nós encontramos algumas marcas de derrapagem do veículo, essa derrapagem havia uma derivação para o canteiro central e depois o veículo veio a colidir, se chocar com uma árvore do canteiro central. Os socorristas tiveram que usar o desencarcerador para retirar o corpo da advogada das ferragens. Um grupo de jovens religiosos que passavam pelo local ficaram chocados com a cena e pararam para fazer uma oração. Foi uma coincidência, para não dizer uma providência divina, nós estávamos no caminho de uma apresentação musical e nos deparamos com essa cena triste, dolorosa e a igreja católica em sua missão pastoral veio prestar assim a sua solidariedade e a sua misericórdia rezando pela salvação dessa alma que agora está junto de Deus. Amém Obrigado.